A gente vai ouvir agora a palavra do médico, do Vitória, o doutor Rodrigo Vasco da Gama. Ele fala dessa contusão do Leilson, que inclusive, dito, pode ficar fora agora do restante até da Série B, voltar, quem sabe, só lá pelo último jogo. Fala do Nino Paraíba também. Diz aí, doutor! Nino teve uma melhora hoje, no exame clínico foi feito. As dores, estavam com algumas dores musculares, regrediram, quase, não digo totais, mas, clinicamente, ele estava no estado satisfatório, mas já está afastado desse jogo de sábado. Apesar da melhora, ele está afastado. Eu posso lhe dizer que vamos ter aí uma semana depois desse jogo de sábado, vamos investigar e existe alguma possibilidade dele ficar à disposição do treinador. No treinamento, já no final, ele sentiu uma dor na região posterior da coxa e foi afastado, examinamos, ele está com dor na região, é mais ou menos na mesma região que ele teve a lesão anterior e deve amanhã ser submetido a exame, mas a princípio está fora de qualquer cogitação desse jogo de sábado, de duas a três semanas, três semanas a quatro semanas. Fazer as contas só há 30 dias, não sei, mas acredito que, acredito até que jogam o Ceará na comemoração aqui do título, talvez. Apoio!